A vasta quantidade de munição e as cinco armas de fogo foram apreendidas em uma casa no bairro Manuel Ribeiro Sobrinho, em Caratinga, nesta segunda-feira. Ao todo, a Polícia Civil apreendeu três fuzis calibre .22, uma pistola .380, uma pistola 9mm e cerca de 2 mil munições. O material foi apreendido após a prisão deste homem, de 34 anos, que deu um tiro na saída de um motel na madrugada de segunda-feira. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu efetuar a prisão dele em flagrante. Durante a lavratura do flagrante, o doutor Sávio, delegado de polícia que estava de plantão, de forma muito diligente, ainda durante o plantão, ele representou por um mandado de busca e apreensão, porque na ocasião da prisão desse cidadão, não foi apreendida com ele arma de fogo. E ele negava os fatos. Ele negava que estivesse no motel, ele negava que efetou os disparos, mas a Polícia Civil, diligenciando de posse do vídeo, notou que era uma farsa o álibi dele. E por conta disso, o doutor Sávio, representou por mandado de busca e apreensão, na expectativa de localizar aquela arma que ele havia efetuado o disparo. E, para nossa surpresa, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram localizadas cinco armas de fogo, uma vasta munição, um equipamento para fazer a recarga de munição, vários estojos para fazer a recarga, materiais que, a princípio, eram legais, porque ele é um caque. O suspeito, que não tinha passagens pela polícia, foi preso pelos crimes de disparo de arma de fogo e por dirigir embriagado. Segundo o delegado, as armas eram legalizadas, mas o homem deve perder o registro. A arma usada no motel não foi encontrada. Ele foi preso por disparo de arma de fogo e por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. Ou seja, é quando ele está embriagado e conduzindo veículo. Então, se vocês, por exemplo, me fizessem a pergunta, Ivan, mas agora ele vai responder também por posse ilegal de arma de fogo? Não. Não, porque até o momento da nossa busca e apreensão, hoje ele tem autorização para o Exército para ter essas armas. Mas essas armas ficarão apreendidas até que o juízo delibere sobre a destinação delas quando o Exército manifestar. O CAC é uma concessão de certificado de registro cedida pelo Exército Brasileiro para colecionador, atirador e caçador. A Polícia Civil vai pedir o cancelamento do CAC do suspeito. Mais uma vez, eu estou aqui, a gente, a Polícia Civil está aqui para a gente informar com mais um CAC utilizando de forma indevida a arma de fogo. É certo que a gente não pode generalizar, tem inúmeros CACs responsáveis, mas a gente percebe que tem pessoas que ainda não podem usar arma de fogo porque não tem consciência do risco. Imaginem vocês, por não querer efetuar o pagamento no estabelecimento que ele estava, ele saca, dá uma arma de fogo e efetua um disparo. Uma irresponsabilidade tremenda que agora a Polícia Civil vai tomar as providências, oficiando ao Exército para que o Exército cancele o CAC dele.